Muito bom dia, terça-feira, 10 de novembro. É com muita alegria e satisfação que nós vamos iniciar a partir de agora pela Band Amazonas, a TV que fala e entende a linguagem popular. Mais uma edição do programa Exige As Seus Leis para toda a bela Manaus e para vários e belos municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nessa terça-feira nós vamos mostrar o caso de uma senhora que procurou o nosso programa, porque infelizmente ela perdeu a visão ao longo dos anos. Ela teve uma miopia muito grande e acabou ficando cega. Mas ela procurou o nosso programa para fazer um apelo às nossas autoridades, para que revejam a mobilidade urbana na cidade de Manaus. O risco de ser atropelada pelos veículos é iminente. Nas calçadas, a situação piora ainda mais. Maria precisou tirar as sandálias para se prevenir de um possível tombo. Mais um consumidor que estava sendo enrolado por mais uma assistência técnica deposita confiança no nosso programa para resolver o seu problema. O consumidor que procurou o nosso programa porque estava passando por uma situação desagradável. Mas agora, graças a Deus, Luiz Carlos, mostra pra gente que está aqui o dinheiro, a importância que você pagou. Vamos mostrar mais uma história narrada e contada pelo nosso programa através do nosso quadro A Hora da Esperança, que teve, graças a Deus, mais um final feliz. A história do casal Marília e Marcos, que participou do nosso quadro A Hora da Esperança. Ele com um problema seríssimo de saúde, espinhal inclusive, e ela necessitando de uma carteira de motorista. O resultado, nós vamos acompanhar na edição dessa terça-feira do Exija Seus Direitos, que vai começar agora, como nós fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. Dona Maria de Fátima e Eugênio de Souza, 60 anos, natural do nosso querido estado do Acre. Casou-se muito jovem, teve dois filhos, o relacionamento não deu certo e ela acabou se separando. Os dois filhos ficaram com o pai. Isso já tem mais de 30 anos que ela acabou, inclusive, perdendo o contato com os filhos. Os filhos se chamam Gessenildo e Maria Regina. Na época, eles moravam na zona rural, às margens do rio Juruá, no estado do Acre. A Dona Maria de Fátima procurou o programa Exija Seus Direitos, porque além de tentar, através do nosso programa, com a sua ajuda, localizar os filhos Gessenildo e Maria Regina, a Dona Maria de Fátima quer também tentar encontrar os irmãos Luiz Ernesto de Souza Brito, João de Souza Brito, Francisco de Souza Brito e a Lucila de Souza Brito. Ela tem esperança de que, através da participação dela, nesse quadro que já reencontrou quase 300 pessoas, ela vai ter a mesma sorte que essas pessoas. A reportagem é do Oliver Castro. Maria de Fátima cresceu trabalhando na roça para ajudar os pais no sustento de casa. Eu brocava, eu limpava, eu plantava, colhia, tudo isso eu fazia, contava com ele. Ela é natural de feijó no estado do Acre. Ainda muito jovem, constituiu família. Mas o relacionamento com o primeiro marido não demorou muito. Mesmo assim, ainda tiveram um casal de filhos. O tempo passou, mas a dona de casa não consegue superar os traumas do passado. Sofri muito. Ele bebia muito? Muito, 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 muito. Ele bebia muito, ele não sequer, eu tive dois filhos, mas ele nem, nem um filho desses que eu tive, ele me deu o, como é que se diz, o ajuda, né? Eu, o meu, eu coloquei meus filhos, meu, e sua avó para beber, quando é o pai que encontrou, porque ele me dava, ele me dava, ele bebia tudo, nem o trabalho que ele fazia. Ele não tratava, senhora, quando bebia? Não, não tratava. Maria de Fátima, Eugênio de Souza, tem 60 anos de idade. Segundo ela, há mais de 30 anos, não sabe informações sobre os filhos que ficaram com o pai. Meu nome é Maria de Fátima, Eugênio de Souza, e eu assisto o programa todos os dias que nós assistimos, e eu mandei minha dona virar para lá, para ver se eu encontro um dos meus irmãos, dos meus filhos, porque é orgulho a pessoa viver sem um parente por perto, porque eu só vivo doente, e um dia eu posso cair para morrer e não tem quem cuide de mim. O desejo da senhora é reencontrar. O desejo meu é encontrar um dos meus filhos ou dos meus irmãos. Na época em que conviveram juntos, Maria de Fátima e o ex-marido, Carlos da Silva, e o casal de filhos, Jessenildo e Maria Regina, eles moravam na zona rural, às margens do rio Juruá, no Acre. Ela também tenta reencontrar os irmãos. O nome do um é João de Souza Brito, Francisco de Souza Brito, Lucila Ernesto de Souza e Luiz Ernesto de Souza. O meu pai é muito agendizoso, a minha mãe é Maria da Silva. A Kátia Reis Gomes, ela é nora da dona Maria de Fátima, inclusive já tem buscado de várias formas tentar localizar os irmãos e também os filhos da dona Maria, inclusive já tentaram na internet, né Kátia? Já, na verdade a gente já tentou por vários meses encontrar os filhos dela, né, os irmãos dela, só que não tivemos êxito nenhum. Então foi uma maneira da gente assistir todo dia, usar os seus direitos, é fazer essa procura. Eu mandei a mensagem pelo WhatsApp e em seguida me responderam. Você comentava pra gente que fica um coração apreensivo quando a sua sogra fala sobre os familiares, né? É, porque eu vejo o sofrimento dela no dia a dia, né? É um sofrimento todo dia, acorda pela manhã, sabe que tem um filho, também sabe que tem os outros, mas conviver com um, mas sente a falta dos outros, né? Porque eu também tenho quatro filhos e eu, se eu perder um, pra mim é como perder todos. Maria de Fátima está confiante e acredita no reencontro com os filhos e seus irmãos. Pois é, alguma pessoa que conhece, meu irmão, meu irmão de Sousa Brito, outro é Lívia de Sousa, se conhecerem alguém que mora por aqui, por Manaus, se alguém conhecerem, me ligue pra me saber se eu quero encontrar um dos meus irmãos ou um dos meus filhos. Eu queria uma coisa que eu queria mais na vida era encontrar eles. Muito obrigado a Dona Maria pela confiança, muito obrigado a Nora dela por ter mandado pra gente um pouco dessa história, permitindo inclusive que o nosso programa fosse até a residência dessas pessoas muito simples, muito humildes, mas que mostram através das ações, das palavras e dos gestos, não apenas o carinho e o reconhecimento que tem para com o nosso trabalho, mas acima de tudo mostram a confiança que tem e que depositam nas ações do programa Exija Seus Direitos. Exatamente essa troca que nós temos com a sociedade manauara, que cada vez mais nos impulsiona a continuar fazendo os nossos trabalhos, as nossas ações, em favor dessas pessoas. Esse é um programa que faz o bem às pessoas. Muitas vezes o cidadão tem um instrumento na mão e o usa pra fazer o mal. Nós aqui no nosso programa, nós utilizamos o Exija Seus Direitos pra fazer o bem às pessoas, pra estender a mão amiga do nosso programa a essas pessoas iguais a Dona Maria de Fátima, que há mais de 30 anos não tem informações a respeito dos filhos, não tem informações a respeito dos irmãos. Então, muito obrigado à confiança dessas pessoas. E nós, Dona Maria, vamos continuar servindo a cidade de Manaus, servindo os municípios do interior do estado Amazonas, servindo as pessoas simples e humildes que, como eu disse, depositam absoluta confiança nas ações do programa Exija Seus Direitos. Que Deus permita, juntamente com os nossos telespectadores, que a senhora tenha o mesmo êxito, o mesmo sucesso que outras pessoas que participaram desse quadro tiveram. A Dona Maria de Fátima está procurando os filhos, Gessenildo e Maria Regina, e também os irmãos Luiz Ernesto de Souza Brito, João de Souza Brito, Francisco de Souza Brito, e a Lucila de Souza Brito. Qualquer informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Um assunto que muita gente discute no nosso país, a gente vê muitos seminários, muitas audiências públicas, muitos debates, a respeito de um assunto que, cada vez mais, ganha corpo perante a sociedade brasileira. trata-se da questão da mobilidade urbana. Manaus está muito longe de ser uma cidade acessível às pessoas, sobretudo aos portadores de deficiência física, sobretudo aos portadores de deficiência visual. Manaus não tem sequer calçada. É a pior capital do Brasil no quesito calçada. A pesquisa foi feita e mostra claramente esta situação, que é uma situação muito preocupante. Uma capital de mais de dois milhões de habitantes que não tem calçadas para o cidadão se locomover. E com o agravante, nós temos aqui muitos portadores de deficiência física, muitos portadores de necessidades especiais. A dona Maria tem 64 anos de idade, e ela vai ilustrar muito bem essa questão da mobilidade urbana. Ela resolveu procurar o nosso programa, porque ela, por conta de uma miopia muito grave, ela, ao longo dos anos, foi ficando cega, até que, infelizmente, chegasse a esse ponto de estar cega por completo. Ela procurou o nosso programa porque ela quer mostrar, através do Exija Seus Direitos, através dos olhos do Exija Seus Direitos, ela quer contar com os olhos do nosso programa, já que ela perdeu a sua visão, ela quer chamar e conclamar as nossas autoridades. Porque ela vai mostrar como um deficiente sofre nas ruas da cidade de Manaus. A reportagem é do Oliver Castro. Ela esbanja simpatia e felicidade. Eu sempre fui alegre. Eu tenho momentos de injúria quando eu vejo uma coisa que não é pra fazer. Quando é pra fazer, eu fico injuriada, fico surta, fico tudo. Como é que você acorda, já disposta? Acordo disposta, eu faço uma heróição pela manhã, pai nosso, agradeço a Deus pelo dia, pelos famílios, pelos abrigados, pelos núcleos, pelos que não tem casa, pelos presos, pelos que estão no hospital, tudo eu oro, pra todo dia de manhã. Sorrir faz bem. Faz bem a saúde. E ninguém envelhece, a gente fica pele feia. Maria, do perpétuo socorro, tem 64 anos de idade. Nem parece. Na cozinha, ela faz de tudo um pouco. Trabalha também como artesã e adora praticar esportes. Corrida pedestre e natação são os esportes preferidos da Maria. Inclusive, olha aqui, essa medalha, o que significa? Significa importante, porque a Amazônia é coisa importante, né? A gente participa de uma natação, tem um ótimo professor, e o estado do Amazônia é rico em atletas. Nós temos muitos atletas maravilhosos, jovens, é porque eu tô velha, tenho a idade, mas eu ainda sou capaz de fazer tudo isso. Então, essa medalha aqui, você ganhou a natação. Bicampeonato, isso? Bicampeonato de natação. Como é que você conseguiu essa façanha? Rapaz, isso é bem o meu jeito, né? Tudo tem esse jeito, porque eu já nadava, quando era pequena, menor, isso é o Raimundo da Praia. Você treina todos os dias? Todos os sábados, meu treino. Final de semana? Final de semana. Ela não para um só instante. Por trás desses óculos escuros, se esconde uma miopia aguda, doença que, segundo Maria, ainda criança, apesar da deficiência visual, ela se vira como pode. Adora criar animais e é defensora da natureza. Porque, olha, tudo que Deus faz, a gente tem que conservar. Deus fez os peixes para conservar a água limpa. Deus fez as árvores, os bichinhos da mata, para não mexer nos bichinhos da mata. As pessoas têm inveja porque não podem arrancar a madeira. Aí eles vão e fazem isso com a mata, porque o certo é tirar a madeira que já está no chão, caída, que é madeira boa. Madeira boa para fazer móvel, qualquer coisa. Não derrubar a natureza, é crime. Ainda vai para o inferno quando morre. E essas queimadas que têm acontecido ultimamente? Tem ódio, ódio. Deus me defenda, pros credos. É uma coisa que... Manaus é só fumaça. Só, isso não pode existir. Convidamos Maria para um desafio. Sair às ruas de Manaus. É muito difícil porque nas ruas de Manaus não tem calçada, como já falei. As calçadas aqui, por exemplo, aqui não tem calçada, não existe no Monte Sião. Nem eu não vou ter, não vou haver. Então é uma localidade muito difícil e o prefeito devia olhar mais o nosso lado também, né? Os idosos, as crianças, as vezes caem. Eu quis ser uma mulher que ela caiu sobre a cerâmica e que colocaram, que ela disse que é pra mim colocar a cerâmica. Como colocam cerâmica? Porque o senhor teima, né? Caminhar pelas ruas é conviver com o perigo. O risco de ser atropelada pelos veículos é iminente. Nas calçadas, a situação piora ainda mais. Maria precisou tirar as sandálias para se prevenir de um possível tombo. Então eu preferi pela pista mesmo. Cerâmica na calçada? Cerâmica na calçada, mas é proibido. Como tem, tem as cruzadas de Manaus, tudo, tem quase que isso, só aqui não. É em tudo que as cruzadas de Manaus eu tenho. A gente tem que respeitar um deficiência visual que não é fácil ser cego. Não é fácil ser cego. Nervosa, indignada com a situação em sua cidade, como forma de desabafo, a personagem de nossa reportagem resolve soltar a voz. Como diz o ditado, quem canta, os males espanta. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não entende, mas você não merece tanta dor. Olha, é de se admirar uma jovem senhora com mais de 60 anos de idade, com 64 anos de idade, que ficou cega ao longo dos anos, através de uma miopia profunda, e ter essa alegria, essa disposição de viver, de cantar, de ser alegre, de ser feliz, de mostrar os caminhos, inclusive, para o poder público. Esse é um assunto muito sério, muito grave, porque pessoas iguais a Maria, muitas vezes, não saem das suas casas por conta da ausência da chamada mobilidade urbana. Então a Maria, do seu jeito muito peculiar, de muita alegria, apesar de tantos e tantos problemas, porque talvez seja essa a pior deficiência, que é a falta de visão, a pessoa ficar cega, ela encontra ainda, através do seu jeito, da sua maneira, a forma de conclamar as autoridades para que mudem essa triste realidade da falta de mobilidade urbana. Nós estamos falando de uma pessoa com deficiência visual, mas nós temos os cadeirantes, nós temos os portadores de necessidades especiais, nós temos muitas pessoas que convivem com esta situação no dia a dia e nós sabemos do sofrimento que essas pessoas passam. Imagine você andar de cadeira de roda, nos bairros da cidade de Marcos, nas principais vias da cidade de Marcos. Às vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente não se apercebe desse fato, mas comece a prestar atenção e se imagine numa cadeira de roda, você tendo que passar por calçadas que muitas vezes são de níveis diferentes, quando existem as calçadas, as ruas totalmente esburacadas. Falta de respeito no trânsito para essas pessoas. Enfim, é uma situação extremamente complicada, mas eu queria cumprimentar a Maria e agradecer a Maria por nos permitir mais uma vez mostrar aqui que apesar de tantas dificuldades que às vezes a vida nos imputa, nós devemos erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Parabéns Maria, você é um exemplo para todas essas pessoas que muitas vezes, apesar de serem pessoas sadias, tidas pessoas normais, se queixam da vida e você é um exemplo que precisa ser seguido. Vamos ao rápido intervalo comercial, daqui a pouco logo após o intervalo nós vamos mostrar para vocês mais uma ação do nosso programa em favor do consumidor. O consumidor procurou exigir os seus direitos porque segundo ele estava sendo enrolado por uma assistência técnica. Aliás, não é a primeira vez que nós vamos mostrar isso e o caso resolvido pelo nosso programa daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Estamos de volta com o Exigir a Seus Direitos dessa terça-feira mais uma vez agradecendo a você da capital, você do interior do Estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, o Luiz Carlos é um consumidor que estava sendo segundo ele enrolado por uma assistência técnica. Ele resolveu então procurar o nosso programa. Ele tinha uma geladeira, a geladeira apresentou problemas, trocaram o motor da geladeira porque segundo a assistência o motor estava queimado. Ele pagou 350 reais pelo novo motor da geladeira, a assistência técnica deu seis meses de garantia, com três meses de garantia o motor queimou novamente. seguinte. Aí começa aquela história de enrolação que quem já passou por isso sabe muito bem o dissabor que isso provoca em uma pessoa. Ele procurou o exigir aos seus direitos e pediu ao Oliver para que fosse até a assistência técnica para resolver o caso. Os detalhes na reportagem do Oliver Castro. A geladeira do industriário Luiz Carlos parou de funcionar no mês de maio desse ano. Imediatamente ele chamou um técnico que resolveu o problema. O motor que havia queimado foi substituído por outro novo com garantia de seis meses. Luiz Carlos pagou 350 reais pelo serviço. Até aí tudo bem mas com três meses de uso o motor deixou novamente o industriário na mão. E aí o técnico dessa vez você já deve até imaginar só enrolou. Revoltado com a situação Luiz Carlos chamou a nossa reportagem. Nós viemos até a rua São João no bairro da Compensa 2 na zona oeste de Manaus para mais uma ação em defesa do consumidor. Estou chegando aqui na casa do Luiz Carlos ele trabalha com o industriário dá licença aqui Luiz estamos chegando ele já está aqui aguardando a nossa equipe de reportagem tudo bem Luiz? Tudo bom o que está acontecendo por aqui? Eu só vi uma geladeira que deu problema e o cara está me enrolando não quer ajeitar ele mandou procurar meus direitos e eu estou procurando Luiz conta como tudo aconteceu deu problema no motor não estava gelando estava instalando aí quando eu cheguei de noite estava descongelado você retinha essa geladeira há quanto tempo? já fazia três anos já estava fora do prato de garantia da loja aí eu contratei foi atrás de um cara e contratei ele e disse que veio aqui viu o somente que era o motor e tirou e tinha um ovo lá ele disse que ia trazer para o barteranho e assim o serviço instalando o motor com gás e deixando funcionando aí foi isso que aconteceu funcionou tudo de mais ou menos de quatro meses deu problema o serviço foi realizado no mês de maio desse ano isso no mês de maio aí o técnico deu a garantia de seis meses e aí em setembro agora o dia oito ela apresentou o problema eu fui atrás dele e ele começou a ter dificuldade me enrolando dizendo que uma hora vinha uma hora vinha e nada e eu chegando trabalhando ele e ele na hora de vinha ficar sem geladeira o calor que faz em Manaus é mais que um criança em casa não é brincadeira aí foi preciso eu tirar outro diante dos prejuízos e da falta de compromisso da empresa de refrigeração o consumidor quer uma solução para o impasse você acompanha a gente até lá? sim, com certeza só conseguimos contato com o proprietário por telefone e se comprometeu resolver o caso em quatro dias mas não cumpriu e simplesmente desapareceu do mapa nós estamos de volta a casa do Luiz Carlos que não é o Luiz Carlos do Raça Negro cantor mas sim o consumidor que procurou o nosso programa porque estava passando por uma situação desagradável mas agora graças a Deus Luiz Carlos mostra pra gente que está aqui o dinheiro a importância que você pagou pelo conserto da geladeira que infelizmente o prestador de serviço não cumpriu e realizou aqui a devolução e vocês devolveram o dinheiro eu tive dificuldade mas devolveram agora eu vou procurar outro para arrumar a geladeira vocês que estão passando uma situação que nem a minha no meu caso e procuram exercer os direitos que com certeza vão resolver o caso de vocês obrigado então Luiz Carlos é mais um caso resolvido aqui no programa exija seus direitos caso resolvido obrigado Luiz Carlos pela confiança parabéns ao óleo pela insistência porque se a gente não insistir em resolver esses casos eles não se resolvem por si não veja que o próprio consumidor vinha há algum tempo já sendo enrolado a equipe de reportagens do nosso programa foi até a assistência técnica conversou com o proprietário pediu 4 dias para resolver não resolveu se a gente não fica em cima insistindo cobrando o cidadão se acha no direito de não honrar o compromisso então essa é a missão que nós temos aqui no nosso programa e nós vamos continuar prestando um bom serviço contra os maus prestadores de serviços o programa exija seus direitos vai continuar prestando bons serviços contra os maus prestadores de serviços ninguém está acima da lei lei foi feita para ser cumprida e nós vamos trabalhar com seriedade com respeito e com responsabilidade para continuar exigindo os direitos do consumidor custe o que custar e boa em quem não é muito bem o casal Marília e Marcos participou do nosso quadro A Hora da Esperança a história deles é uma história muito comovente ele tem problemas seríssimos de saúde e quem levava ele sempre para fazer as fisioterapias para fazer o acompanhamento médico para fazer os exames era a mãe só que a mãe tem muitas outras tarefas também estava sobrecarregada a Marília não sabia dirigir ela mandou uma carta para a gente pedindo a sua participação no nosso quadro A Hora da Esperança o casal participou nós conseguimos realizar o sonho junto com a escola autoescola Val e vocês vão ver agora o ingresso no meio automobilístico da Marília a reportagem para o nosso quadro A Hora da Esperança é do Oliver Castro o esforço e dedicação de Marília em sala de aula foram determinantes para a sua aprovação no exame de legislação do DETRAN a partir do momento que eu consegui passar na legislação de primeira assim eu tive muito conhecimento dentro da sala de aula e eu sei que sem isso sem esse conhecimento eu não teria passado e teria assim essa foi mais uma nova etapa que eu passei tem agora a última que é a prova de direção a prática mas uma etapa vencida é hora de botar o cinto de segurança e prestar bastante atenção nas dicas do instrutor o importante para a direção e o motorista assumir o volante é em primeiro lugar a segurança onde ele tem alguns itens para ajustar dentro do carro e o cinto de segurança de suma importância sem ele não há direção segundo Marília nos primeiros dias de aulas práticas ficou um pouco nervosa mas agora já tira de letra e segue todas as instruções em busca de seu objetivo antes eu não sabia agora eu já sei fazer baliza garagem sei que ainda tenho que me aperfeiçoar mais em nome de Jesus passar de primeira agora na direção Marília participou do quadro A Hora da Esperança vamos rever agora os detalhes dessa emocionante história Marcos e Marília tentam superar as dificuldades impostos pela vida na base da união e do amor meu amor hoje te agradeço por tudo que você faz na minha vida obrigado pela pela nossa filha que você deu a nossa filha linda te agradeço muito te amo do fundo do meu coração quero viver muitos e muitos anos do teu lado percebo que o tempo já não passa a dona Raimunda é a mãe do Marcos uma mulher forte e bem humorada é neste carro que ela transporta o filho pelo menos 15 dias por mês para as sessões de fisioterapia uma tarefa nada fácil eu levo ele na grande circular para fazer a fisioterapia dele né aí a minha rotina é essa com ele porque cada vez ele está ficando com dificuldade de andar né o trabalho de dona Raimunda para transportar o filho é cansativo pensando nisso Marcos resolveu escrever uma carta para o programa exige a seus direitos da esperança de realizar o sonho de sua esposa isso ajudaria ele fazendo que o movimento dele voltasse ou não piorasse e para a gente sair também um pouco de casa dessa vez se acredita que o sonho da família vai se tornar realidade com certeza porque eu já vi sonhos também sonhos em si que o deputado conseguiu realizar a rota da esperança então é meu sonho sonho realizado é hora de deixar os problemas de lado levantar a cabeça e buscar novos horizontes na autoescola aval localizada na rua Itacoatiara no bairro da cachoeirinha zona sul de Manaus Marília recebe tratamento VIP dos colaboradores da empresa assim como todos os demais alunos nós estamos dando o melhor a nossa atenção o melhor a informação que nós temos para dar e estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos participando desse programa em ajudar essa moça assim como nós já tivemos outros casos de ajuda estamos aqui para contribuir e dar o nosso melhor não somente com ela mas com todos os nossos clientes Marília está agradecida pela ajuda que recebeu do nosso programa e dos colaboradores que contribuíram para a realização de seu sonho queria agradecer muito ao programa Exige Ser Direito e a autoescola aval que me deu essa oportunidade que foi a soma dos dois programas que me ajudaram a autoescola aval me dando a CNH e ao deputado que me que me deu essa oportunidade Nós estamos encerrando o programa dessa terça-feira mas eu queria agradecer a Marília ao Marcos desejar a ele uma rápida e célere recuperação vocês percebem que eles são um casal extremamente unido e isso é muito bacana que a gente possa inclusive aqui mostrar a união das pessoas diante das dificuldades porque mostrar a união diante das facilidades é muito fácil mas mostrar a união a boa convivência o respeito familiar a devoção muitas vezes porque ela ela devota apoio ao marido dela ela mais do que ninguém está preocupada em servir o marido para que ele possa superar esse obstáculo então obrigado a Marília obrigado ao Marcos sucesso ao Marcos muito obrigado mais uma vez a autoescola aval que nos ajuda a melhorar a vida das pessoas a mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor final de mais uma edição do programa exija seus direitos muito obrigado pelo carinho da sua audiência uma ótima e abençoada terça-feira a todos que Deus abençoe você e a sua família sempre até amanhã com mais uma edição do nosso programa bom dia e até lá tchau tchau